Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar pra vocês, assim, com mais propriedade, depois de ter usado bastante Sobre dois perfumes que, assim, viraram vícios pra mim Eu só consigo pensar neles, eu só quero usar eles É lógico que tem vários perfumes antigos que continuam sendo viciantes, que eu vivo falando pra vocês Mas eu gosto também de trazer coisas novas, né, pra não ficar sempre falando da mesma coisa E, gente, esses dois perfumes, esse aqui principalmente, o número 1 Cara, ele é da marca Aisha Perfumes, eu vou deixar passando na tela pra vocês o site Ó, ele se chama Gurro Blush, que perfume maravilhoso, gente Ele é inspirado no Good Girl Blush, e eu vou falar uma coisa pra vocês Desde quando chegou, cara, eu sempre acho que Good Girl e os flankers são parecidos Tem o DNA, né, o Good Girl Leger, tem o DNA do Good Girl tradicional, o Very Good Girl também Mas esse aqui, de todos que eu já senti, é o mais gostoso de todos Eu acho que ele vai muito na vibe patricinha Ai, me deixou com muita vontade de ter Primeiro que ele é rosa, o Good Girl Blush é rosa Vou ver se eu deixo passando aqui na tela pra vocês Então, pelo frasco, já me atrai, sabe? Só que, gente, eu pensava, ah, Good Girl, não quero Cara, é muito gostoso O Aisha Perfumes me viciou no cheiro do Good Girl Blush E agora, eu por ser colecionadora, eu gostaria de ter esse perfume na minha coleção Não pra usar, usar eu uso o da Aisha, que é muito mais barato Acabando, eu compro outro Lembrando que a gente tem cupom de desconto lá com eles Ela é uma VIP, gente Isso aqui é perfume de quem gosta de chamar atenção Cara, ele é sexy sem ser vulgar Eu acho que é a melhor forma de expressar Porque ele chama atenção com um jeitinho meio sexy Mas ao mesmo tempo patricinha Meigo não Tá longe de ser meigo É um perfume marcante, impactante Gente, eu tô muito apaixonada Sabe o que é você sair, aí você quer usar ele Aí daqui a pouco você vai pra outro lugar e você quer usar ele de novo Cara, todo lugar que eu tenho que sair, eu quero usar esse perfume E eu não saio muito, né? Então assim, ah, vou levar as crianças no pediatra Eu vou com ele, minha oportunidade é de sair arrumada com cheiro Vou com esse cheiro aqui Aí daqui a pouco, vou na igreja Vou com esse cheiro aqui Caraca, eu só quero usar esse perfume, gente O que que acontece que eu não consigo mais deixar de usar esse perfume? Essa semana eu saí duas vezes Eu tive que fazer exames e tal, né? Voltei pra rotina normal Exames de rotina, né? Que a gente sempre faz A gente passa um bom tempo aí cuidando de filho E deixa a gente pra depois, né? Mas chegou a minha vez E aí eu fui fazer exames de sangue aqui pertinho Mas me arrumei Falei, opa, vou usar meu perfume E fui com meu perfume Aí no outro dia eu tinha que fazer outro exame Falei, opa, mais uma oportunidade Cada oportunidade em algum lugar Pra mim é a chance de usar esse perfume de novo Porque eu acho um desperdício usar esse perfume em casa Mas você não usa? Uso, óbvio Eu amo sentir Também tem meu esposo que sente e tal Mas eu acho que o cheiro dele é tão gostoso Que eu gosto de passar pelas pessoas e ver a cara delas Sentindo o meu cheiro Que é incrível Porque o Good Girl, ele é um perfume batido, né? Já que todo mundo conhece Eu acho que o Good Girl Leger também Mas o Good Girl Blush não é E eu não conheço muitos inspirados nele Esse da Haixa Perfumes é a perfeição, gente Ele é sexy Ele é instigante Ele é viciante Porque não é um cheiro que incomoda Eu sinto nele um floral frutado Puxando pro azedinho Ai, muito bom Dá vontade de você ficar cheirando direto, sabe? Vai muito na vibe patricinha Mulher que gosta de andar com o cabelo todo arrumadinho Sabe? No salto alto e tal Vai muito na vibe pat Muito Se eu pudesse Se eu tivesse dinheiro Eu presentearia muitas amigas minhas Que seguem essa vibe assim Patricinha, sabe? Com esse perfume Porque, gente É muito bom Muito maravilhoso Pensa um perfume gostoso É esse perfume aqui Ele você encontra no site da Haixa Perfumes E lá tem muitas outras variedades Peraí Tem muitas outras variedades também, tá? Não tem só esse perfume, não Tem muitos outros Inclusive Lá também tem o Tchun Tchun Vip Rose Red Que é uma raridade Eu tenho o original aqui E tá muito parecido Nota mil Mas eu vou mostrar aqui o meu segundo favorito da marca Que é esse lindo aqui Que é o Blue Intense Ele é inspirado no Do Tchagabana Light Blue Intense Que eu já falei pra vocês Que é o meu preferido Eu tenho Light Blue Light Blue Intense E o Light Blue Love is Love Existe muito Light Blue, gente Eu fiquei chocada Que eu fui procurar pra ver quais Light Blues que existe E tem muito Light Blue Mas dos três que eu conheço O Intense pra mim é o mais gostoso, né? Como eu já falei pra vocês O Light Blue tradicional é muito bom Nossa, meu esposo ama Quando eu uso e tal Ele tem uma coisa aquática Que vem das notas florais Junto com o limão Muito gostoso Então ele fica aquele aquático com limão Quase uma limonada Uma delícia mesmo Mas o Light Blue Intense Ele já é muito mais frutado Ele não tem muito essa parte aquática Porque eu não sinto muito o floral dele Eu sinto uma bomba de frutas De umas frutas azedinhas Que você borrifa Fecha os olhos E você sente de cara o limão Depois você vai sentindo uma vibe Meio maçã verde Pera Frutas azedinhas Sabe? Mas o floral mesmo Assim Que traz essa coisa mais aquática Eu não sinto Então eu Pro meu gosto Eu acho esse aqui Muito mais gostoso E gente Isso também é um vício Ainda mais Se começa a fazer calor direto Aqui não tá frio Tanto que eu tô bem à vontade E sempre que não faz frio Eu lembro de usar quem? Esse aqui Esse é um perfume Pra você usar no dia a dia Mas também é um perfume Pra você sair e causar Porque as pessoas gostam muito Rendem muitos elogios Por ser uma vibe mais azedinha Cítrica Geralmente as pessoas gostam muito Não enjoam É aquele cheiro que a pessoa sente E é agradável de sentir O tempo todo Sabe? Então é um perfume Que as pessoas usam muito Como assinatura É muito comum Você usar esse perfume E ser parada Pra as pessoas Perguntarem qual perfume Você tá usando Que é um perfume Que facilmente agrada Entendeu? É um perfume que eu gosto Mas que eu evito agora Usar o meu original Porque eu tenho esse inspirado Que fixa muito na pele Éder Sempre elogia também Éder pra quem não sabe É meu esposo Sempre elogia também Quando eu uso Ele marca a presença É aquele cheiro Muita gente acha Que perfume frutado É perfume pra você usar No dia a dia Sem graça Com certeza Eu nunca senti esse aqui Tem gente que acha Que perfume frutado Não fixa Com certeza Você nunca experimentou Esse aqui na sua pele Porque gruda Fixação muito boa E esses dois Têm sido os meus Queridinhos do momento É como se eu quisesse usar O Light Blue Intense Que é o Blue Intense Diariamente Pra dormir Ele também é muito sensacional E toda vez que eu me vejo Arrumada Seja lá pra onde eu vou Meu bem Não interessa Se eu tô indo Tirar sangue Se eu tô indo Levar minha filha No pediatra Não interessa Se eu tô indo No mercado Fazer compras Eu estou arrumada Eu quero usar Esse aqui E o que eu faço agora Porque eu tenho Milhões de outros perfumes Pra experimentar E a minha cabeça Meu coração Só quer usar Esse Olha aqui Olha aqui O tanto que já tá usado Que já desceu Gente Pra descer Essa quantidade aqui Eu já dei Mais de 100 borrifadas Muito mais Que 100 borrifadas Pra descer Essa quantidade Caraca Tô usando direto Esse perfume Ele é muito É muito gostoso E agora eu não paro De pesquisar A preço do Good Girl Blush Pra eu comprar Mas eu não sei Se eu vou comprar Não Porque esse aqui Já tá de bom tamanho O Good Girl Blush É caro pra caramba Obrigada Aisha Perfumes Por criar essa fragrância Porque muitas Jamais conseguiriam ter Esse cheiro Saindo da pele Delas Porque Good Girl Blush É muito caro Mas agora vocês podem Porque tem na Aisha Perfumes com precinho Super bacana Com o meu cupom de desconto Fica ainda mais barato Então vale muito a pena Gente Esses aqui É assim Ah Luma Você fica falando De um monte E eu não tenho dinheiro Pra comprar tudo isso Qual que é o melhor Vocês sempre me perguntam Se fosse pra comprar Um só Um só Esse aqui Meu bem Por favor Anota aí Printa Se você só tem dinheiro Pra comprar um Compre este Se você pode comprar dois Esses dois Com certeza Agora Não vai me perguntar Se você pode comprar três Porque Ai gente Eu ainda não sei Qual é o meu terceiro favorito Se é aquele Inspirado no Valentino Ou se é o inspirado No 22Vip Roserad Eu ainda estou na dúvida Eles também Me mandaram Um inspirado No Libre Intense Que também é muito bom Não sei Por favor Não me faça essa pergunta Estou falando Os dois melhores São esses aqui Os outros vocês decidem De acordo com o gosto de vocês Mas que a marca é muito boa É muito boa Arrasaram Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau